A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Este tempo litúrgico que estamos, nós cristãos católicos, celebrando o tempo da Páscoa. Estamos em comunhão com todos os nossos pastores, os bispos, que estão reunidos em assembleia, na 60ª Assembleia Nacional da Conferência Episcopal da CNBB, em Aparecida. Hoje, quinta-feira, da segunda semana da Páscoa. Este programa nos ajuda a vivenciar, a testemunhar e, sobretudo, você e sua comunidade, a preparar-se cada vez mais nesse cultivo pessoal, familiar e comunitário para a vivência do Evangelho. É o Cristo ressuscitado que se faz palavra e nos alimenta através da Eucaristia. Nós somos aqueles e aquelas discípulos, discípulas seus. E, por isso, esse tempo pascal nos revela o ressuscitado no meio de nós. Aleluia, 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 aleluia. No programa de hoje, Momento de Fé, nós queremos entrar num contexto mais amplo que estamos vivenciando na Igreja do Brasil. O terceiro ano vocacional. Certamente você já ouviu falar na sua comunidade paroquial, no seu grupo de família, na celebração que você participou, deste tempo que a Igreja celebra o ano vocacional. E nós temos, hoje, aqui no nosso programa, o Luan. Luan, nosso amigo, nosso conhecido e irmão na missão de servir o Evangelho de Jesus Cristo. Luan vai falar um pouquinho da sua trajetória vocacional e também da missão que ele está desenvolvendo nas nossas comunidades, aqui na Diocese de Lages, tendo em vista o ano vocacional que é celebrado. Luan, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabián, pelo convite. Obrigado, a Nova Era, também, pela acolhida. Eu sou seminarista desde 2013, quando eu entrei no seminário em Bom Retiro. Depois fiz todo o processo de filosofia, teologia, em Brusque, em Florianópolis. E, agora, a Diocese me pediu, na pessoa de Dom Guilherme, nosso bispo, que eu acompanhe os trabalhos da pastoral vocacional, do serviço de animação vocacional em nossa Diocese, nesse ano abençoado, que é o ano das vocações. A minha vocação surgiu muito cedo, desde pequeno, na família, na comunidade, e foi sendo alimentada, ao longo dos anos, pelo incentivo de uma comunidade que reza. Então, o primeiro objetivo do ano vocacional é a oração pelas vocações, para que cada pessoa desperte para a sua própria vocação. Todos nós somos chamados, chamadas por Deus, a exercer uma missão, dentro da comunidade, da família, da igreja. Qual é a minha missão? Então, o primeiro objetivo do ano vocacional é este. Qual é a missão a qual o Senhor me chamou? O Luan dizia que a vocação nasceu na família. E a tua família vem de onde? De onde você é? Eu sou daqui de Lages, sou lagiano nato, da paróquia São Judas, da comunidade Santa Helena, aqui de Lages mesmo. Eu serei o terceiro padre, com a graça de Deus, bem logo, da minha comunidade. Nós já temos o padre Darcy, que é do Santa Helena, o padre Marcelo, que está em Brasília, na aeronáutica, e eu serei, com a graça de Deus, o terceiro, só da minha comunidade, da paróquia. Existem outros, até alguns já falecidos. Nós estamos hoje recebendo aqui o Luan, ele é o coordenador, o animador do serviço de animação vocacional da nossa diocese de Lages. E no contexto do ano vocacional, nós estamos refletindo este grande objetivo que o ano propõe a cada cristão, a cada cristã, as nossas comunidades. Você estava falando do objetivo principal, objetivo geral. Isso. Animar as comunidades na vivência da sua própria vocação e encontrar meios para que outras pessoas descubram a sua vocação. Então, aqui está o grande trabalho que está sendo feito a nível de diocese, de diocese de Lages. Cada paróquia é convidada a ter uma equipe responsável pela animação vocacional para que essa equipe articule, pense, como fazer para que os jovens, as crianças, os adolescentes, enfim, que estão na catequese, nos grupos de jovens, ou mesmo aqueles que não participam tanto da comunidade, para que eles despertem para essa realidade. A vida tem um sentido. Nós não viemos por acaso a este mundo. Deus nos chama a algo mais. Então, o que farei da minha própria vida e como empregarei a minha vida numa causa que vale a pena? E quais são hoje, assim, Luan, as vocações que o ano trabalha, tendo em vista a graça e a missão? Em primeiro lugar, a vocação leiga, que é a da grande maioria dos cristãos e cristãs. Nossa vocação de leigos é ser sal e luz onde estivermos. No trabalho, na família, na escola, naquilo que a gente faz levar o evangelho. Então, as vocações leigas, também os serviços, movimentos, ministérios. Depois, a vocação, a vida consagrada das religiosas, dos religiosos, que são inúmeros na vida da igreja. Aqui na nossa diocese, nós temos a presença de tantas congregações. Também a vocação ao matrimônio, que é importantíssima e que parece que anda meio esquecida entre os nossos jovens. A vida matrimonial, sinal sacramental do amor de Cristo pela sua igreja. E, claro, vocação, graça e missão. Estamos aqui hoje com o seminarista Luan, coordenador do Serviço de Animação Vocacional da Diocese, neste tempo pascal, para levar até você esse grande despertar vocacional. Voltamos em seguida. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. O momento de fé Chegou até você Com a esperança Nova Era TV Vocação, graça e missão Estamos vivendo o terceiro ano vocacional em nossa igreja no Brasil. E você, meu irmão, minha irmã, telespectador, através da Nova Era TV, é convidado a meditar, aprofundar a temática deste ano, que nos ajuda a reconhecer o chamado de Deus em nós, a nossa vocação cristã e estar a serviço da comunidade. Continuando a nossa reflexão aqui com o Luan, falava da vocação leiga, consagrada, vida consagrada, familiar, e agora a vocação sacerdotal. Vocação entendida dos ministérios ordenados, não é? O diácono, o presbítero, o padre, o sacerdote e o bispo. Algo que nós conversávamos aqui fora do ar, e que é importante dizer, é uma vocação, assim como as outras, mas assim bem específica, de uma consagração celibatária, não é? Na sua grande maioria, não sei, por exemplo, os diáconos permanentes que têm família e tal. Por que o celibato? É importante a gente refletir. É uma doação total. O padre não se casa para que ele possa estar livre, disponível a todo aquele que precisar. É uma vocação bonita na vida da igreja e necessária, assim como as outras também. Por quê? Porque dentro da comunidade, o ministro ordenado, o diácono, o presbítero, o padre, o bispo, são sinais, sinais sacramentais, assim como o casado, de Cristo. Sinais bonitos, de Cristo que conduz, que serve, que está à disposição, de Cristo que teve a coragem, de sendo Deus, abaixar-se e lavar os pés dos seus apóstolos. Essa é a grande missão do padre, estar disposto, disponível a quem precisa. Então, hoje nós vemos uma grande diminuição no número de vocações ao ministério ordenado, especificamente para ser padre. Mas não é por isso que Deus não chama. Hoje as realidades familiares são outras. Nós temos famílias pequenas. Por exemplo, eu sou o único filho, mas não é por isso que Deus não chama. Deus continua chamando e não lá em Florianópolis, lá longe de nós. Também lá, mas chama aqui. Chama no hoje da nossa existência. Chama os nossos jovens também para esta bonita missão. Corações ardentes, pés a caminho. A liturgia deste final de semana nos insere no contexto do ano vocacional. Coincidentemente, quando convidamos o Luan para participar, nós olhamos o evangelho que vamos celebrar no próximo final de semana. E é o evangelho que inspira o tema, o lema vocacional deste ano. Então, vamos pedir que o Luan leia para nós o evangelho dos discípulos de Emmaus e nos ajude a refletir nesta perspectiva vocacional. Somos todos chamados, vocacionados, e a graça é a missão do Senhor que nos conduz. No evangelho segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emmaus, distante dez quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou, o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou, o que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crerem tudo o que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a benção, partiu-o e deu-o a eles. Neste momento, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos. E estes confirmaram realmente. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Meu irmão, minha irmã, esta é a palavra de Deus que nós acolhemos neste programa em todas as nossas comunidades que celebram a Páscoa de Jesus neste final de semana e vivem esse tempo pascal. Reconhecendo Jesus na estrada de mãos. Este não é só o itinerário do ano vocacional, mas é o itinerário de todo cristão. Quantas vezes na vida da gente, a gente está como esses discípulos? Tristes, cansados, decepcionados. Às vezes, na vida da comunidade, decepcionados porque as coisas não dão certo ou porque a gente teve algum problema, alguma contenda com alguém. Quantas vezes o nosso coração está como estava desses discípulos? Imaginemos, na estrada, voltando para casa porque o projeto tinha falhado. Parece que tudo tinha acabado. Estava no fim. E o próprio Jesus se aproxima e caminha com eles. É interessante que se diga o nome de apenas um dos discípulos. Quem é o outro? Sou eu e você. Somos nós. Esses discípulos na estrada de mãos. E os gestos que fazem Jesus ser reconhecido são os gestos eucarísticos. Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Assim, a nossa vida seja um constante reconhecer Jesus. Na nossa própria vocação, que também é missão, porque eles voltam. Voltam para Jerusalém, para o lugar do perigo. Para o lugar onde tinham assassinado Jesus. Jesus, para anunciar esta verdade. Ele ressuscitou. Meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder chegar até você, através do programa Momento de Fé. E que esta edição semanal do programa, nos ajude a vivenciar este tempo de Páscoa. E, sobretudo, a nossa vocação, que é graça e missão. Obrigado pela tua audiência. Obrigado pela tua presença, que nos faz homens e mulheres de fé. Andavam pensando tão tristes, que Jerusalém e Emmaus, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando, e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Não sabes, então, forasteiro, Aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Três dias, enfim, se passaram. Foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram. Não encontraram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em Lisão. Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe, não. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração, falava-lhes das escrituras explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Transportadoras Apelime. Muito cuidado ao dirigir na chuva. Dirigir na chuva é uma dificuldade até mesmo para os condutores experientes e profissionais, sobretudo quando a chuva é forte. Isso porque a visibilidade acaba ficando bastante comprometida e, claro, a aderência dos pneus ao solo é bem menor. O que fazer em uma situação como essa? A melhor atitude é reduzir a velocidade do veículo, ligar o ar quente ou o ar condicionado direcionando-o para o para-brisa a fim de evitar que o vidro fique embaçado. E, claro, é preciso redobrar a tensão. Lembrando que os pneus são grandes aliados em dias de chuva, por isso é importante mantê-los sempre em excelente estado de uso. Sabe aquelas ranhuras nos pneus que são conhecidos como sucos? Pois então, elas são extremamente necessárias para conseguir drenar a água que passa entre o pneu e o asfalto. Isso evita a aquaplanagem do automóvel. Verifique sempre o estado desses itens para garantir total segurança. A transportadora Zapeline preza pela segurança durante a condução. Em condições adversas, como pista molhada, recomendamos velocidade de 55 a 75 km por hora. E, em condições climáticas normais, a velocidade é de 80 km por hora. Lembre-se que prevenção é a melhor prática de direção defensiva. Esta é mais uma dica da Transportadora Zapeline. Transportadora Zapeline. Transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. pًse que여�ökulm facebook.com 13 wow youtube.com facebook.com or